Hoje nós vamos conhecer a história do atleta da seleção brasileira de paranatação, Thalisson Glock. Aos 9 anos ele perdeu um braço e uma perna, atropelado por um trem. E hoje aos 19 anos ele conta como o esporte o ajudou a superar o acidente e ganhar muitas vitórias. E assim, minha mãe, meus familiares, minha família em si, tinha muito medo de eu ficar em casa, não conseguir fazer nada. E esse medo que a família tem mesmo. Seis meses depois do acidente, Thalisson começou a nadar e não parou mais. Participou de alguns torneios e em 2010 integrou a seleção brasileira de paranatação. O atleta, que é patrocinado pelas loterias da Caixa, ganhou duas medalhas de prata no último mundial da modalidade, que aconteceu no Canadá em 2013. Eu gosto de mostrar para as pessoas que não é ficar em casa, que vai resolver, não é você deixar de viver. Mostrar para as pessoas que dá para você viver, né? E com certeza um ponto muito importante nisso é a família. Eu acho que se eu não tivesse o apoio da minha família que eu tive, hoje talvez eu não estaria aqui. O esporte em si é muito importante para todas as pessoas e no Paranímpico muito mais pela, assim, por aumentar a facilidade que você vai ter de fazer as coisas, por ver que tudo é possível, sabe, te mostrar que tudo está ali, que não é porque você não tem um braço que você não consegue amarrar o cadarro. Música